E aí, galera! Nesse vídeo eu vou ensinar como traduzir o Office 2016 para português. Tem o seguinte, na descrição eu estarei deixando aí o pacote de idioma em português e em português de Portugal também. Português do Brasil e português de Portugal. Os dois estão no mesmo arquivo, então basta baixar aí, extrair e vai surgir um arquivo desse aqui. No caso aqui, a gente que está no Brasil aqui, quem está em Portugal vai utilizar o ptpt, que é de Portugal, e do Brasil é ptbr, que é o português do Brasil. Então é o seguinte, aqui, se você já tiver o Office 2016 instalado, em qualquer idioma, pode estar em inglês, espanhol, alemão, tanto faz. Não importa o idioma. Estou aqui com o Office em inglês. Então é o seguinte, depois de baixar, deve fechar todos. E você deve clicar com o botão direito sobre o arquivo, sobre o arquivo que tem esse mesmo ícone aqui, e escolher executar com o administrador. Escolha sim. E vamos aguardar. Esse passo demora um pouco. Depende do seu computador, da velocidade do seu computador. Então vamos aguardar aqui, né? Só lembrando que você tem que estar conectado à internet, para poder instalar essa tradução. Então, Você pode continuar fazendo outras coisas enquanto é feita essa instalação, mas você não deve abrir nenhum programa do pacote Office. A instalação vai ocorrer aqui, nesse ícone aqui. É o progresso dele. Pronto. Após a conclusão, o ícone sumiu, como você pode ver aqui. E como o processo é um pouco demorado, eu fiz uns cortes no vídeo para andar mais rápido, né? Apesar de você já ter instalado, ainda não modificou nada ainda. Você deve abrir algum programa do pacote, no caso aqui o Word ou o PowerPoint, E fazer o seguinte, Vim aqui em File, Opícias, Em Language, E aqui, você deve selecionar Todos os idiomas do português, né? No caso aqui, Aqui é do teclado, né? Já está ativado, Por padrão, por causa do sistema que é Que é o português do Brasil, Se você tem um sistema em português do Brasil, né? E aqui, você deve ativar aqui, ó. Em português do Brasil, aqui, ó. Você deve definir os dois como padrão. Set as default. Pronto. Defini aqui como padrão. Clique em OK. OK novamente. Agora feche. E abra novamente. Agora vai estar em português. Pronto. A tradução é simples. Não é difícil. Se você gostou, se inscreve no canal aí. Clique em gostei. Valeu. E até mais.